Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 4 E no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai tentar fazer umas vendas lá, então vamos ver o que vai rolar aqui Eu vou aqui primeiro abrir, eu vou pegar uma porção aqui com a Luna, eu vou melhorar ela porque ela vai também lá, né? Então eu vou botar ela pra assistir o canal de romance, vou botar ela pra assistir romance Ó, vou colocá-la aqui pra melhorar e eu quero ver quem é que tá ligando pra gente É a Elsa de novo que tava ligando, mas não tem problema, ó, vamos deixar aqui Ele tá quase terminando aqui, quando ele terminar aqui de fazer exercício ele vai ter que trabalhar praticamente Então é bom que ele já vai trabalhar muito bem, ó, deixa ele terminar aqui Exercício tá 75% feito, concluído E eu vou deixar ele trabalhar e aí a gente vai melhorar todo mundo pra poder a gente ir lá pro emprego Então olha só, vou botar ela pra abrir Olha só, vamos pegar uma porçãozinha E ela vai tomar uma ducha breve E o Gustavo Ele vai usar o banheiro Ó só, usar o banheiro e comer uma refeição rápida Comer uma refeição rápida Um cereal Todo mundo vai tá ótimo E a gente vai viajar, a gente vai trabalhar A gente vai trabalhar Olha só, vamos para a loja cuidar aqui E eu quero colocar ela pra assistir Aqui e a gente vai conversar com os clientes lá Então acho que nem vai ter problema da gente não fazer nada Ó, vamos lá Vamos fazer aqui Todo mundo vai comer, todo mundo vai ficar ótimo Ó, ela vai tá ótima aqui Ela vai tomar uma ducha breve E aí a gente vai lá viajar Ó, viajar E a gente vai viajar com a Luísa e com o Gustavo Vamos lá, viajar com a Luísa e com o Gustavo Deixa a gente ir lá E a gente vai pra nossa loja Vamos lá pra loja aqui em Magnolia Promenade Vamos passar um dia na nossa lojinha Vamos pra cá E a gente vai ter um dia de vendas Porque a gente tava precisando Então a gente já vai começar Cada um vai fazer uma coisa E vai ajudar a cuidar dos clientes E vamos ver se a gente vai conseguir um bom dinheiro dessa vez, né? A gente precisa de um bom dinheiro Ó, vamos lá E a primeira coisa que a gente vai fazer agora que a gente chegar É abrir a loja Vou colocar ela pra abrir a loja Ajustar preços da loja Vamos colocar margem de lucro de 50% É melhor Margem de lucro ajustar preços Margem de lucro altos Tá? Não vamos botar exorbitantes não Vamos botar altos E a gente vai abrir a loja Abrir a loja Comprar publicidade Vamos comprar Companhia de publicidade de curto prazo E a gente vai abrir a loja Vamos lá Já gastamos 250 Vamos lá E eu vou colocar ela pra ajudar aqui Eu vou botar ela pra restocar itens E o Gustavo também vai aqui Restocar os itens aqui Ó, restocar os itens Não vamos remover a placa não A gente vai restocar aqui tudo Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo, gente? Olha só o Gustavo O que que ele tava fazendo? Eu não sei não O que que ele tava fazendo aqui, hein? E ó, não chegou ninguém aqui Ela tá bem A gente tá bem aqui Tá ótima E a gente vai cumprimentar aqui Mais escolhas amigáveis Cumprimentar cliente Ó Discutir preferências de compras Responder as perguntas Vamos lá Ó, o Gustavo tá demorando séculos E eu vou colocar Cada um vai fazer uma coisinha aqui Ó só Olha só Vamos lá Responder as perguntas do cliente E responder Vem responder as perguntas E eu vou colocar ela Designar tarefas de trabalho E ela vai responder as perguntas dos clientes Ó só O Gustavo Ele não tá aqui fazendo nada Praticamente Então a gente vai Cumprimentar cliente E ó Vamos lá Todo mundo aqui Vem você também Cumprimentar cliente Ó Vamos lá Cumprimentar cliente Designar tarefas de trabalho E responder as perguntas dos clientes Vamos lá Ó só Tá todo mundo aqui A loja tá cheia, hein Designar tarefas Tá Não, a gente quer que ela atenda Tá bom Então vamos botar ela pra atender cliente Ó só Ó só Vamos lá E a gente vai aqui conversar Perguntar sobre faixa de preço Cumprimentar cliente Vamos aqui Ó Vamos responder as perguntas E eu vou colocar ela pra designar tarefas de trabalho Ela tá respondendo as perguntas do cliente Tá ótimo Ó Vamos botar ela pra bater papo Ela quer usar o banheiro Vou deixar ela pra usar aqui Ó Vamos colocar ela pra usar o banheiro aqui Ó Deixa ela vir Ih, tá todo mundo aqui Parece que tá todo mundo bem Eu vou colocar eles A gente tá tentando fazer vender Ao máximo E a loja tá cheia, hein Ó Responder as perguntas Quantas opções vou comprar assim que alguém puder me atender? Quem é que quer comprar? Ele E ó Eu vou colocar ela pra atender aqui Ele Pra poder vender Vamos atender o cliente E vamos ver quanto dinheiro a gente tá A gente já gastou 500 e pouco até agora E ó Deixa ela vir aqui atender ele E a gente vai aqui Não, não tira de venda não Ó Pode colocar a venda É Vamos atender os clientes Eu quero responder as perguntas Ó Parece que eles estão Discutir preço de compra Vamos ver Ó Contar a história dramática Responder as perguntas Vamos aqui Vamos Vamos atender Pra eles ficarem bem aqui E quererem comprar bastante Ó Ó Só Quantas opções a Elsa vai comprar? Vamos atender ela Ó Só atender cliente Vamos Melissa Melissa vai atender E a Luna vai aqui responder as perguntas Ó Vamos atender aqui Melissa Vai atender a Elsa E a loja tá lotada Eu acho que a gente vai ter que aumentar um pouquinho Porque tá um pouco apertada Gustavo tá aqui Gente Designar tarefa de trabalho Eu vou botar ela pra Não Vou deixar ela fazer o que ela tá fazendo Já responder as perguntas E vamos lá Cumprimentar cliente Vem Gustavo Foca aqui Gustavo Ó Responder as perguntas do cliente Vamos colocar aqui Todo mundo aqui pra fazer alguma coisa Olha 780 Ganhamos um bom dinheiro Ó E ele foi promovido O O Ó Vamos ver aqui Discutir preferência de compra Vamos botar ela pra vir aqui Discutir a preferência de compra Mas eu não sei o que que tá acontecendo Ó Vamos lá Cumprimentar cliente Vamos falar todo mundo aqui Cada um tem que fazer Alguma coisa Ó Cumprimentar cliente Vamos lá Vamos falar aqui E quem é que tá querendo comprar Ela tá querendo Ele tá querendo comprar Então vamos botar ele pra atender aqui A Melissa tá usando o banheiro Então vamos botar ela pra A Luna pra atender Luna vai vender aqui E a gente tá ganhando Ó Já ganhamos 400 e pouco até agora Ó Responde as perguntas E vamos continuar aqui Ó Responde as perguntas também Vamos continuar atendendo os clientes aqui Muito bem É muito importante que a gente atenda os clientes Pra poder a gente se dar bem Ó Conseguimos comprar Samuel comprou Ó Deixa eu ver aqui Cumprimentar cliente Vamos lá Perguntar sobre faça de preço E por que que ele foi embora Meio nervoso Ó Vamos lá Melissa Vem aqui Discutir preferência de compra Vamos conversar aqui E a gente tá todo mundo aqui Né Ajudando Eu vou botar ela pra Restocar itens vendidos Eu vou botar ela pra fazer isso Porque eu não tô vendo ela fazer muita coisa não Então eu vou colocá-la aqui pra Pra fazer o reestoque E Ela quer comprar Ela quer comprar Vem atender aqui o cliente E a Luna tá dando certo, hein Ó A Luna tá dando muito certo com os clientes Ó Discutir preferência de compra Vamos aqui Os clientes parecem que estão bem E ela Eu tô achando que ela é Ó Ela não tá muito bem não Eu tô A menina que trabalha pra gente tá Sendo atendida já Tá ajeitando as coisas E Ó Quantas opções ele vai comprar Nosso cliente vai comprar Vou colocar ela pra atender ele E ó Estamos com menos nove Simoleans Gente Eu não tô entendendo Por que a gente tá perdendo esse dinheiro assim Porque a gente tá vendendo muito mais Sandra acaba de quê? Ó Tem muita gente comprando Quem mais? Ele Vamos atender Gustavo atende Você atende? Atende, Melissa Ó só Vamos deixar ele aqui comprando Gustavo Vai atender o cliente Pelo amor de Deus Ó só Vem atender Vamos lá Melissa tá aqui dormindo Tá tirando uma soneca A Melissa A Melissa é a que menos trabalhou Né? Vocês tão vendo Ó A moça tá indo embora A Dulce acaba de comprar Ó Tamo comprando Tamo fazendo compra Ganhamos setecentos e pouco Ó Eles tão vendendo aqui E Eu vou colocar depois ela Pra deixar ela sair mais cedo Gerenciar a Angélica Deixar sair mais cedo Eu acho Eu acho que eu vou colocar ela Pra poder Ó Vou deixar ela terminar aqui Mais um pouquinho E a gente vai ver Como é que a Melissa tá A Luna tá A Luna tá bem Cadê ela? Tá adormecida aqui no banco da praça Meu Deus E A gente vai aqui Cumprimentar a cliente Eu quero que ele foque aqui Nas coisinhas Afirmar o que? De responder perguntas Vamos lá Responder as perguntas do cliente Vamos Todo mundo aqui A gente vai vender mais um pouco E a gente quer lucrar, amores A gente quer lucrar A gente tem que lucrar uma boa quantia Ó Vamos ver Até agora a gente só lucrou 261 Ó Quantas opções Quantos valores Ela quer comprar Vou botar ela pra atender Vem aqui Atende Atende E Meli Designar a tarefa de trabalho Limpar a loja Vamos botar ela pra limpar Luna Vai atender a cliente Ó só Vamos lá E eu vou botar você Pra parar de bater papo E deixa eu ver Qual é a tarefa dela Ó Botei ela pra limpar Limpar a loja Pronto Ó só E Eu acho que tá todo mundo bem Eu acho que vou fechar a loja aqui Por um pouquinho Ó Vamos lá Vamos fechar a loja E a gente conseguiu o lucro líquido De 200 De 362 A gente gastou 190 no salário dela E 2261 em restocagem Nossa Eu não tô entendendo Por que foi tão caro A gente restocar as coisas Não sei Mas vamos colocar ela pra limpar O Gustavo Vai limpar aqui também Ó só Todo mundo vai limpar a loja Pra poder tá tudo bem Pro dia seguinte né E a gente vai contar E a gente vai restocar Isso daqui também 194 Ó só Deixa ele restocar E Ó As contas foram entregues A gente conseguiu um pouquinho 172 A gente conseguiu de lucro Mas até que eu acho Que a gente não tá indo mal não A gente tá com 9048 já Eu acho que a gente não tá Não foi mal não A gente foi bem Foi bem ó Tá tudo limpinho aqui Tirando isso daqui Ó Vou botar ele pra limpar E aí a gente vai todo mundo pra casa Eu vou colocar todo mundo pra ir pra casa Inclusive o Gustavo E a gente vai pagar as contas Quando a gente chegar lá em casa Acho que tá dando certo a loja Foi um dia bem corrido Foi difícil Mas vamos ver se vai rolar E amores O alarme tocou em tempo Passamos um dia aqui Eu acho que a gente tem que focar mais Vir mais na loja Anotar direitinho os preços Ver como é que vai ficar Mas por enquanto Eu acho que a gente tá indo bem Tá dando certo Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se gostou muito do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Pra ajudar na divulgação Um beijo grande Não se esqueça que eu amo vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau